50 experiências mais essenciais que todo mundo deveria conhecer, uma não pode faltar. E ela só pode ser vivida aqui, em Nova York. Existe muita coisa para se ver, se fazer e se saborear em Nova York. Mas, como sempre, você precisa saber definir qual a experiência que pode ser a mais marcante. Mas, em uma cidade como essa, é difícil escolher.